Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre iPhone para sempre. Itaú, após o lançamento, adquiriu o iPhone para sempre, o Edinho, logicamente, não para mim, para o Edinho. Será que está valendo a pena ainda o iPhone para sempre? Após esse período do lançamento até agora, como que estão as parcelas do iPhone para sempre? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais, e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, alta renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Bem gente, no lançamento eu adquiri aí o iPhone para sempre, para o Edinho, eu vou mostrar para vocês aqui na tela, o iPhone para sempre, na data que eu comprei junto ao iPhone do Itaú, que o Edinho queria, então nós fizemos aí a compra, fizemos uns estudos, naquele momento realmente estava um preço ideal para comprar, devido ao lançamento, então o Itaú queria realmente ganhar o mercado, então era propício para comprar e as parcelas cabiam no bolso de fazer os pagamentos, então do iPhone para sempre. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários, que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Obrigadão! Vamos continuar assistindo o vídeo? Clicando no menu aqui do aplicativo, vocês vão ver aí o iPhone para sempre, que foi esse modelo que nós compramos aí no caso, o Edinho, e aí eu estou mostrando para vocês os meus pedidos. iPhone 11 é a cor do aparelho, né? E aí está mostrando para vocês o detalhe do aparelho, 21 parcelas de R$166,63, mais R$1.497, que foi o valor que eles pegaram quando você solicitou o iPhone, tá? Esse valor de R$1.499,77 é o valor pagamento final, caso não faça a troca ou devolução no vigésimo segundo mês. Ou seja, para que você faça a troca para um novo iPhone, tem que ficar atento que na vigésima segunda parcela, você terá que fazer então a devolução do aparelho, e aí sim, esse valor de R$1.499,77 é estornado para o seu cartão. Porque esse valor é como se fosse um valor calção, eles pegam na hora da aquisição do produto, tá? Mas as parcelas finais ficaram então no valor de 21 parcelas, no valor de R$166,63, ou seja, o total R$4.999, ou seja, não foi um valor tão exagerado. Agora eu quero mostrar para vocês quando foi que nós compramos este aparelho. Ele foi comprado no dia 21 de agosto de 2020. E aí eu quero mostrar para vocês como que está esse aparelho. Naquela época do lançamento, realmente estava R$5.000, só que você ganhava na ocasião as parcelas que eram em 21 vezes, né? Então você diminuía o valor aí. No entanto, hoje, eu estou olhando aqui o site, o shopping, né? Nós estamos vendo a Casa Bahia por R$4.499, na Fast Shop, R$4.448, no Magazine Luiza R$4.499, ou seja, você encontra esse iPhone 11 hoje por R$4.500, tá certo? Na ocasião, R$5.000, R$4.999, ou seja, você não fez o mau negócio quem comprou o iPhone naquela época nas condições que estavam, tá certo? Frete grátis, a garantia do cartão, caso você tenha comprado com o cartão da Mastercard Black, um ano de garantia a mais pela Mastercard Black, se foi pelo Visa Infinity, um ano a mais de garantia, se você comprou com o Visa Platinum, um ano de garantia, se comprou com o Visa Gold, um ano de garantia, se comprou com o Mastercard Gold, um ano de garantia, se comprou com a América Express, também, se comprou com o Elo, dependendo da versão do cartão e do banco onde emitiu o cartão Elo, também com garantia. Logicamente, depende da versão e a variante e do banco que você tem o cartão. Mas, naquele momento, o iPhone pra sempre não era um mau negócio. No entanto, quando chegar próximo da 22ª parcela, caso eu não faça a troca do iPhone pra sempre, eu teria, então, que pagar esse valor, que já está aí como calção, pelo Itaú Card, no caso, pelo Itaú, esse valor de R$ 1.499,77 de entrada, que foi dado aí, pra você poder pagar esse iPhone. ou seja, você não vai fazer a troca, esse valor foi o valor de R$ 4.999, tá certo? Leandro, você acha interessante fazer a troca do iPhone pra sempre? Gente, vamos supor que, nesse momento, nós temos aí o iPhone, o SE, o XR, o 11, o 12, o 12 Mini, o 12 Pro. Vamos supor que o Edinho tenha interesse em fazer upgrade para, exemplo, o 12 Pro, tá certo? o Pro Max. Vai desembolsar outro valor, ou seja, será dado como entrada esse novo aparelho, e nós teremos uma nova rodada de parcelas, começando do zero novamente, ou seja, o valor calção, mais as outras parcelas, que seja aí de R$ 350, R$ 390, em 21 parcelas. E, no final, tudo de novo. Quando completar a 22ª, volta de novo, eu trocar o meu iPhone o 12 Pro Max por um outro mais superior naquela ocasião, tá certo? Então, assim, é uma garantia, esse modelo de você comprar um celular e você, todavia, ter que trocar, né, por outro aparelho dentro da própria instituição, é um momento de você estar sempre pagando o aparelho, ou seja, enquanto você continuar com o aparelho trocando dessa forma, o aparelho é um aparelho alienado. O que é isso? Nunca será seu. é do banco. E se você não pagar as parcelas do cartão, por exemplo, você cancela o cartão do Itaú e você não honra os pagamentos com o iPhone para sempre, você vai ser negativado no SPC. Ou seja, é uma situação que você fica com o aparelho alienado, tá certo? É uma coisa desse sentido, o aparelho é da instituição financeira e, enquanto você estiver rodando esse modelo de próximo de vencer, eu vou lá e troco o aparelho, aí de novo, troco o aparelho, sempre será da instituição, nunca será seu. No entanto, se você falar assim, agora chega, não quero mais, você quita o iPhone e depois você pode fazer uma venda à parte aí, pessoa física, e pegar um outro modelo mais barato ou mais caro, não nesse modelo que você está vendo dentro do iPhone e para sempre do Itaú. Leandro, você acha uma sacanagem? Você acha que isso é uma besteira? Não, eu não acho besteira. Para as pessoas que nesse momento teve condição de comprar desta forma, diminuiu as parcelas e não tem juros, não é besteira. Porque se você tivesse comprado de outra forma, como teve colegas nossos que comprou R$ 5.000 em 12 parcelas no cartão de crédito, é a mesma coisa. O valor que você comprou R$ 5.000 em 12 vezes com o seu cartão de crédito, aqui também é R$ 5.000 em 21 parcelas, só que aqui a diferença é ele diminuiu a parcela em 21 vezes e pegou uma entrada calção que vai dar o valor total de R$ 4.999 Lógico que quando você tem o dinheiro na mão, a barganha é maior, você tem aí a força de negociar. Por exemplo, você tem R$ 5.000 você vai numa loja do iPhone ou vai numa loja de shoppings de sites e você procura o aparelho e você negocia o preço, você tem a chance de conseguir um preço melhor que esse do Itaú iPhone para sempre. Porém, as condições de pagamento diferentes, no máximo em 12 vezes geralmente nessas lojas fora esse modelo do iPhone para sempre. Tá certo? A grande vantagem aqui é que você parcela em 21 vezes sem juros e você pode ir rodando sempre que quiser pagar aí o iPhone e trocar por um outro. Então é dessa forma que você vai trabalhar o iPhone para sempre. No modelo tradicional, você vai parcelar até 12 vezes sem entrada e é seu aparelho. Você não pagou o cartão, vai para o SPC também da mesma forma. Ou seja, é um pelo outro. A diferença literalmente é que aquelas pessoas que não tem condição de pagar em 12 vezes 400 reais pagam 21 vezes de 160. Um exemplo seria isso mais ou menos. Mas das duas formas eu não vejo nenhum problema. Tanto você fazer no cartão de crédito em 12 vezes quanto em 21 como aqui no caso o iPhone para sempre. no entanto mais uma vez o dinheiro na sua mão você pode fazer o produto se tornar mais barato. Então se você tiver condição de comprar com o dinheiro na mão à vista logicamente que você vai negociar um preço melhor. Se comprar em 12 vezes no cartão de crédito em lojas pode acontecer de você encontrar também ganhar cashback e se tornar mais barato. Exemplo você compra um aparelho de 5 mil reais num shopping do Banco Inter do AMI americanas e outras mais vai voltar cashback ou seja aquele valor do cashback menos o valor que você pagou é o valor real que você pagou do aparelho ou seja você tem chance de pagar mais barato nesse modelo do que nesse iPhone para sempre. Tá certo? Então fica essa dica para vocês caros cientes e reflexão sobre o iPhone para sempre. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui no canal cartões de crédito alta renda iPhone para sempre o retorno aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal a todos vocês meu muito obrigado um abraço aos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus a todos vocês a todos vocês